Vocês estão vendo o Marcelo Corrêa, que é o gerente de desenvolvimento sustentável do Banco do Brasil, com a sua mulher, Bruna Corrêa. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Tudo bom? Estão gostando da festa? E aqui está, ao lado deles, o Zé Eduardo Dias, meu querido amigo, diretor comercial da Rede TV Brasília. Como é que está o Banco do Brasil? Tudo bem, Mauri? Tudo certo. O que significa desenvolvimento sustentável do Banco do Brasil? Desculpe, Marcelo, eu sei mais ou menos. Eu acho que eles também sabem mais ou menos. Você nos explica. Com certeza, Mauri. A Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, ela foi criada justamente para tentar aproximar os bancos do que a sociedade mais exige das empresas hoje. que é você pensar o desenvolvimento, não só resultado do ponto de vista econômico, mas o lado social, o lado ambiental. O Banco do Brasil, como um dos maiores bancos da América Latina, ele tem uma responsabilidade muito grande com essa questão do financiamento bancário. Como é que você destina esse recurso? Qual é o retorno que esse recurso vai dar para a sociedade? Dê um exemplo prático. Um exemplo prático, investimento social privado, a Fundação Banco do Brasil, a gente investe em vários projetos de geração de emprego e renda, apoiando a população. É muito importante isso para a gente. Bruna, você é empresária. Sim. Tem o seu business. Sim. Fale dele, fale dele. Eu tenho aqui em Brasília quatro lojas chamadas Peça Rara, é uma rede de brechós. Rede de brechós em Brasília, que ótimo. Como é que chama? Peça Rara. Peça Rara. E a gente também tem uma proposta bastante interessante, calcada nessa questão da sustentabilidade, né, de uma mudança de visão na questão do consumo, enfim. Que bom se todos pensassem assim, que bom. Olha, está aqui o nosso colega Zé Eduardo, diretor comercial da Rede TV. Tudo bem, Zé Eduardo? Tudo bem, Mauri? Poxa, para a gente estar aqui hoje, nessa noite, celebrando os 15 anos da Rede TV, é algo assim, extremamente importante. E ter você com a gente, Mauri, aí, sem dúvida nenhuma, vem brindar ainda mais a esse momento. A gente vê aqui uma coisa interessante, né, a emissora se consolida a cada ano e completa 15 anos, na verdade, ao lado aqui de grandes parceiros. Seja o Banco do Brasil, no âmbito nacional, e a gente tem aqui também a Bruna, por meio de uma rede de lojas também, com uma parceira local também da emissora. E a gente, quer dizer, acredita muito, né, na construção dessas parcerias de longo prazo, Mauri. E eu acho que a emissora vive um momento único, né, assim, de crescimento, de pujança, de nova programação, né, de investimento, claro, e na sua grade de programação. E a gente tem tido, aí, ao longo dos anos, uma parceria muito grande com o governo federal como um todo, como um grande cliente que é, né. E, Mauri, sem dúvida nenhuma, seja muito bem-vindo ao Brasil. Nos apoiando, nos apoiando. Dizer nada, mas o Mauri sempre é um grande parceiro, né. Feliz que esteja uma história também junto com a emissora, tá? Há quanto tempo aqui, Marcelo? Tô completando 20 anos, amor. 20 anos de Brasília? É, quem chega aqui, passa, consegue passar os primeiros dois anos, aí fica. Não tem jeito, se apaixona, né. É isso aí. Muito prazer em vê-los. Banco do Brasil, Zé Eduardo. Vamos continuar vendo a festa. Banco do Brasil, Zé Eduardo, 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 Zé Eduardo. Obrigado.